Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Desde eu venderei meu cavalo, pra investir tudo nesse falso amor Fazer bem nada, aquele grata, que quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou correr E será meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada E essa baróide é pisar de respeito a firma, pá! Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Desde eu venderei meu cavalo, pra investir tudo nesse falso amor Fazer bem nada, aquele grata, que quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou correr E será meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada Eu voltei pra vaquejada, seu fruto de amor é da boiada